Agora, Messinho e Amarildo mais atrás, Messinho passou pela bola, Amarildo bateu! Oooooooool! O tricolor Amarildo! Na cobrança perfeita da palca! O Amarildo abriu o marcamão do estado de Juarruda! Você conferindo no replay! Que beijo de novo! Fortíssimo chute do Amarildo! Na frente! Edson Niquinha volta a bola! Olha que bobeira que deu o Churubinho! É boa chance para o time do Nalto, vacilando de gol, o primeiro passou para a perna direita e bateu! Goooooooool! E... Golou! A bola desviou na zaga! Ferreira caiu no canto direito e ela entrou no meio do gol! Você confere na reflexão! Na bobeada do Lúcio! Ela bateu no zagueiro e foi para dentro! Eu tenho a impressão que bateu no zagueiro, Natan! Foi desviada para dentro! Amado do estádio do Arruda! Você vai acompanhando mais de dois minutos e acréscimo! Até agora vai dando o árbitro do jogo! Ele aproveitou e encerrou o jogo! Santa Cruz é o campeão de 95! Ele fez bem viu Natan! Foi uma jogada inteligente! Fez bem! É tricolor! É tricolor! O Santa é o campeão pernambucano de 95! Você, em todo estado de Pernambuco, faça a sua festa! Uma festa merecida! Santa Cruz levantou o segundo turno! E está aí conquistando de maneira brilhante e competente o segundo turno! Será que vai dar para o Paulo Moraes ali? É difícil conversar com o jogador do Santa! A maioria dos jogadores já correu para o vestiário e a torcida tenta fazer a sua festa! Faz a sua festa tentando segurar os jogadores! Fica difícil mesmo! E não podia ser diferente! Você está vendo aí, é tudo festa no estádio do Arruda! A torcida vai aos poucos tomando esse gramado que dentro de pouco tempo vai estar realmente, se não totalmente, mas quase que totalmente tomado! Uma festa bonita ao desabafo do torcedor em todo o estado de Pernambuco! Na transmissão ao vivo pela Rede Globo! Da Silva! Da Silva! Da Silva! Da Silva! Olha quanta festa, hein! Quanta bandeira tremulando! O Santa Cruz é o campeão pernambucano de 1995! A gente vai parabenizando toda essa torcida tricolor! Logo mais no placar eletrônico! Vamos ter maiores detalhes! Amanhã no Globo Esporte! No Bom Dia Pernambuco Primeiro! Você vai curtir toda essa festa do Santa! Essa grande conquista de 1995! Rede Globo e você! Juntos na finalíssima do campeonato pernambucano! Você vai curtir toda essa festa!